Nesse vídeo que eu vou estar falando da transação ME2L, essa transação é documento de compra e fornecedor, é uma transação muito usada pelos analistas, principalmente o pessoal de ABAP. Então eu vou pegar o fornecedor que eu havia criado aqui no meu usuário, vou colocar aqui, for tracinho, 7.006, foi esse usuário que eu criei esse fornecedor, organizações de compras, vou colocar 7.000 se eu quisesse, aqui ó, 7.000, 7.000, né, tá, o tipo de documento, posso colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui esse tipo de documento, o centro aqui seria o centro 7.000, tipo de documento, vem aqui ó, na lupinha aqui no netcode, aqui ó, tem uns tipos de documento, não, vou pegar aqui, vai ser o categoria, aqui na abrangência de lista, vem no netcode aqui ó, é, aqui ó, vamos pegar esse aqui, best, pedidos, vem aqui executar, beleza, vou maximizar a tela aqui, então aqui tá mostrando que os pedidos de compras que foi realizado por esse fornecedor, for 7.006, tá aqui ó, é moeda BR, então se eu vir aqui ó, tá vendo esse pedido aqui ó, olha lá, ele foi fornecido, ele já foi fornecido, normal, mas aqui ainda falta faturar ó, tá vendo, aqui ó, não foi faturado ó, se você olhar aqui ó, ainda faturar, se eu vir aqui na linha do pedido, ele vai carregar pra mim o pedido ó, olha aí o pedido ó, quantidade, tá aqui o pedido ó, ó, 69, preço unitário, quantidade pedido 1, na mil, quer dizer, tá vendo, aqui tem outro pedido aqui que falta faturar, ainda faturar, vamos ver outro pedido aqui ó, ainda faturar, tá vendo, se eu vir aqui, dá dois cliques aqui, aqui ó, pedido, quantidade do pedido 25.000, a data da remessa, tem as informações do pedido aqui, é, se eu vir aqui ó, selecionar esse pedido aqui, vir aqui visualizar, visualização de impressão, ó, aí carrega aqui pra mim pra ser impressa ó, valor líquido, ó, aqui tá o pedido, fornecedor, volto aqui, vamos clicar nesse outro aqui, volto aqui, quer dizer, vem aqui, visualização de pedido, ah, aqui também tem o histórico do pedido, ó, vamos pegar esse aqui ó, histórico do pedido, ó, tá inválido, né, vamos selecionar ele aqui, vamos ver, tem aqui, histórico do pedido, a linha inválida, então não vai, não vai conseguir carregar, né, essa linha do pedido, tem as informações aqui também, carregou porque eu não selecionei a linha 1, não sei, modificações, não, tá, vamos vir aqui de novo, tem dois cliques no pedido aqui, aí vai abrir aqui, né, campo pedido, tá, vamos voltar aqui, deixa eu ver, vem aqui, visualizar documento, é o mesmo, tá, dois cliques na lupinha, bom, essa transação vai te dar uma ajuda boa, a transação ME2L, então vai aqui, os documentos de compra do fornecedor, se inscreva no canal e deixe seu like, tchau, 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 tchau.